Elisa e Manoela, essa mensagem é pra vocês. Eu sou perdidamente apaixonada por vocês e eu arrisco a dizer que vocês são as gêmeas mais amadas do universo. Sem vocês a minha vida não teria tanta graça, não teria tanto barulho, não teria tanto brinquedo espalhado pela casa, meia dentro da minha bolsa, não teria tanta alegria, tanta intensidade. Mas eu não sabia de nada disso antes de vocês nascerem, porque a gente não se conhecia, né? E eu não tinha convicção de que eu seria boa mãe de um bebê. Sempre tive vida de jornalista de televisão, então escrava de escala, quem trabalha em TV sabe do que eu tô falando. Cada dia num horário, cada dia num lugar, um dia cobre tiroteio, um dia cobre enchente, um dia estoura um cativeiro, porque no início dos anos 2000 era moda sequestro e a gente estourava um cativeiro por dia. Depois eu fui pra televisão, pra estúdio, apresentar telejornal, um pouco mais de controle sobre a minha vida, mas mesmo assim, plantão. No dia das mães, no dia das crianças, Páscoa, Natal, Réveillon. Como é que eu poderia ser a mãe que a minha mãe foi pra mim? Então eu ficava pensando, como é que eu poderia participar de uma reunião da escola, levar o pediatra, acompanhar uma lição de casa? Bom, agora você pega, finge que você pegou a setinha aí no vídeo e voltou no tempo. Sena, eu, sentada no consultório da ginecologista, com um exame de sangue na mão, um resultado, e ela me dizendo que eu tava super grávida. Só que naquela época a gente não tinha ainda smartphone, essa obsessão pelo Google. E aí, porque hoje é assim, você conversa com alguém, você pega seu telefone e fala assim, aham, tá, super grávida, aham, ah tá, beta HCG. Eu não fiz isso, então eu não tinha ideia do que significava super grávida. Sai de lá meio confusa. Agora corre o vídeo assim, pra frente, outra cena, eu, 7 horas da manhã, no laboratório, com meu marido, esperando um médico, ele entra na sala, eu deitada, gel na minha barriga, negativa, porque naquela época ela era negativa, nunca mais será. E aí o cara fala pra gente, ah, vocês vieram ver o bebê, né? Ah, que legal. Então tem dois. Oi? Como assim dois? O meu marido paralisado, olhando pra telinha. Eu fiquei um pouco indignada na hora. Eu falei, gente, que tipo de médico erra o número de bebês na barriga de uma pessoa? Não, dá uma olhada, olha de novo, dá uma checada. Pensei, gente, de onde que isso surgiu, de onde isso veio? Não fiz tratamento. Em toda a árvore genealógica da minha família, eu tenho um caso de gêmeos. Uma prima que tem gêmeos. Impossível, checa. Aí ele checa. Quando ele me mostrou, já tinham dois corações batendo na minha barriga, em compassos diferentes. Gente, então era verdade. Eu tinha dois bebês na minha barriga. Que loucura. Meu marido continuava olhando pra televisão. E hoje eu sei que ele tava recalculando, fazendo todos os cálculos, multiplicando por dois. Desde o preço do bebê conforto até a faculdade, a mensalidade da faculdade. Eu sei que se foram oito meses de muitas mudanças, dilemas, medo, insegurança, rechecagens, porque eu chequei, viu? Não foi o primeiro ultrassom que eu chequei. Chequei de novo se tinham dois bebês na minha barriga. De uma barriga crescendo, assim, descontroladamente. E na realidade, eu fico pensando assim, que eu não me autocensuro, porque eu não tenho uma história de reação frente a uma notícia de gravidez, que é diferente do que os filmes falam, do que as novelas dizem. Eu não me sinto menos mãe, porque eu conto pras minhas filhas que eu não chorei de emoção quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida delas. Eu chorei de desespero. E de medo também. Porque dizem que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu concordo. Eu acho que é isso. É uma coisa muito louca, né? Porque você rapidamente ali já começa a acostumar. Mas, gente, quando sai um resultado de exame de sangue, não nasce uma mãe. Não no meu caso. A minha maternidade, ela é construída todo dia. Ela é nova. Ela tem oito anos. Aliás, nem oito. Ela tem quase oito anos. Ela é uma criança ainda. E isso tem sido construído todo dia. Eu vou conhecendo as meninas, elas vão me conhecendo. E é na alegria, é no desafio, é na tristeza. É assim que a gente vai construindo a nossa relação de maternidade, né? E eu acho que a gente tem que ter mais espaço pra gente contar sobre os nossos sentimentos de uma maneira mais verdadeira. Bom, então, Elisa e Mano, é isso. Eu já contei essa história pra vocês. Vocês estão ouvindo de novo. Então, é pra dizer que mãe é assim. Mãe é feliz. Mãe tem medo. Mãe tem insegurança. Mãe ama. Mãe, às vezes, quer sair correndo. E eu sou uma mãe, como todas as outras.